Então hoje galera, trazendo mais um vídeo pra vocês de Bad Wars Nesse mês eu fui um dos Youtubers Awards do Mushy E vou tá mostrando como o Awards do Mushy joga BW Então se inscrevam, deixem o like e compartilhem Vambora! Eu sei que provavelmente seu PC pega aqueles 30 FPS, no máximo 100 FPS no Minecraft Por isso que hoje mesmo eu trago a parceira do canal A Multibust te proporcionará um FPS Boost Também temos tweakers, também temos a limpeza do seu computador Ele vai otimizar sua conexão, vai colocar uma latência no seu mouse Uma melhor latência também no teclado e no monitor É muitas coisas pra simplesmente deixar seu PC lisinho Ele vai fazer uma verificação do seu sistema E tem como você ativar o desempenho, otimização, latência e muitas outras coisas Tem como você fazer uma limpa nos gigas que estão acumulados no seu PC sem nenhuma utilidade Então adquira agora na descrição Conheça agora meu servidor DeckTropa 4K Este é um servidor onde temos comunidade Onde você pode pegar cargos, pode divulgar seus vídeos Pode interagir, entrar em caos e jogar com muitas pessoas Pode receber todas as notificações dos vídeos novos Também temos cargos de Youtube, Streamer e TikToker É só pedir ali no canal PerdirTag Também temos uma parte onde mostra todas as texturas que eu estou usando nos vídeos Que é em texturas vídeos Ah, e se você tirou uma print comigo É só entrar ali no canal Prints Onde você pode mandar todas as prints suas Sem mais enrolações, bom vídeo Daí a gente está entrando aqui nesse primeiro mapa E esse mapa aqui é o Monolith Esse mapa aqui eu gosto bastante de ruxar de estilingue e fireball E mano, eu estou usando a textura Counter 5K E falando em 5K, eu estou com uma textura para lançar quando eu fizer 5K de inscritos Então já divulguei para os seus amigos o canal Para todo mundo se inscrever O canal está chegando a 5K Está bem pertinho, galera Olha a bridge do maluco Já quebrei a cama dele e bora matar ele rapidinho Para que ele não me mate Eu tenho que ter uma vantagem de pelo menos um hit GG É isso, daí agora a gente vai comprar uma maçã E vamos pegar uma espada aqui Galera, para vocês poderem usar a textura que eu estou usando aqui Vocês terão que entrar no meu servidor no Discord Servidor no Discord meu Que é o server do deck Trapa 4K Consta com mais de mil membros Então vai lá fazer parte desse grupo exclusivo Que isso, mancha? Então vai lá fazer parte desse grupo exclusivo Que tem um monte de coisa lá Cargos para você conseguir Se você é algum youtuber pequeno, grande Então, mano, é bem legal o servidor E precisa de pessoas para conversar bastante lá Porque às vezes anda meio parado Mas tem como vocês conseguirem suas texturas Meu Deus Tem como vocês conseguirem a textura No canal Texturas Vídeos Está aparecendo aí na tela, galera Por enquanto, só tem três times com cama É eu, o verde e o rosa Eu, o verde e o cinza Hoje eu vou puxar ali no... Acho que é a base do verde Fazendo uma pontezinha bem bonita Meu Deus Eu errei de novo Tem horas... Quando é para gravar Eu sempre estou jogando mal Não dá para entender, velho Eu acho que é característico dos vídeos Não tem como Agora deu para quebrar a cama No caso, só tem eu e o verde O verde está sem cama Então é bem mais fácil de ganhar essa partida Espero que dê para ganhar Mano, desculpa por essa sumida que eu dei Eu estava quase todo dia postando vídeo E do nada eu parei Eu estava com preguiça de... Eu vou ser bem sincero Estava com realmente muita preguiça de postar vídeo Mas desculpa aí Eu vou voltar a postar bastante vídeo para vocês Vocês estão vendo que a qualidade da edição Não está muito boa Mas está menor Eu mesmo que edito os vídeos Por isso que eu acho até meio cansativo De produzir os vídeos O cara já foi para a minha base Já quebrou Ele está com a espada de ferro Sobou o meu filho Ele caiu no void Agora estamos nesse mapa sorcerer Esse daqui já ruxa com 4 ferros No caso que seria 16 blocos Já ruxa rapidinho E tem que... Aqui ó Uma dica Eu nem terminei a frase Desculpa galera Ele já mata ele Meu Deus Por favor Só o amarelo que perdeu a cama Então eu vou tentar quebrar do verde Espero que ele não esteja nem com a espada de pedra Nem de ferro Então vai ser muito roubado Estou com a espada de madeira ainda Me esqueci de comprar O amarelo está vivo Ele está sem cama Então é muito melhor para matar ele Ele está com a espada de... Meu Deus! Subiu um pouco de bloco Bora quebrar É isso Está com a espada de ferro Mas ele não é bom no PVP GGzaço Eu gostei das animações que o Manche colocou aqui Eu achei bonitinho Não tinha ninguém na base do lado Então eu vou farmar Pegar eu acho que a armadura Meu Deus! Que isso, leque Que isso Que cagado, velho Aqui eu já vou pegar uma armadura E não tenho muito o que comprar aqui Quebraram a cama dele? Não, não quebraram Não deixa que eu quebro Então, ah não Ele está aqui Olha o que eu vou fazer contigo Meu querido Olha o que eu vou fazer contigo Olha o que eu vou fazer contigo Tu vai ver meu querido Tu vai ver Olha aqui Vamos Frost Vamos Frost O que tu está tentando fazer Meu querido Que isso Que isso O cara é o Dream Ali no azul Ele tem cara de ser pra praia Quebrou Pegar armadura de Dima E poção Chegar nele com tudo Lá ele Usar um pouco do meu QI Estou com o Speed E ele não está com nenhum encantamento GG Sato Tá Vamos nessa próxima partida aqui Com esse mapa aqui Que eu não gosto muito É o Blizzard Vou rushar pra frente O moleque está rushando pra frente também Se tiver errado esse rush aqui Me comentem, tá? Ah! Eu vou comprar o Stilling Caso ele queira me matar Ele vai querer Mas se ele tentar, né? Ô galera Se o convite do servidor Não estiver funcionando Fica tranquilo Só entrar no meu vídeo Mais recente Ou me... Ou entrar em outro vídeo Tentar ver se está funcionando Em outro vídeo Matei esse molequinho GG Gizaço Espera que ele morra já Confesso que agora Ele foi inteligente Mais do que eu, cara Que isso Vem, 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 vem Vem Vem, vem que o pai está pronto Vem 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 Oh 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 E quem disse que pinguim não vou Ah Ah Ai, ai, ai Muito easy Venha Venha Vou te amacetar, cara Nossa Toma Não, 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 não Não Vai vir, ele vai vir, ele vai vir Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Não, 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 não Vem Vem, seno Vem Vem Eu vou pro play Vem Nossa, que cagada Que cagada, que cagada, que cagada Eu vou ter... Cara, depois de fazer tudo isso, cara Depois de fazer... Desculpa pela esquizofrenia Eu sei que eu tô passando vergonha nesse vídeo, mas... Mano, eu tô jogando muito, eu não sei Eu tô com... É duas partidas direta ganha, tá ligado? Nunca aconteceu isso Eu tô meio louquinho, assim Eu também... Cara, tu acha que tu é inteligente? Tu é meio pouco Eu vou direto pra sua base Eu tenho... Eu tenho tesoura Eu tenho tesoura, você não Você morreu no Void Você é fraco Você é fraco, seu argentino Borrudo Eu vou te matar Eu vou te matar Olha isso daqui Eu não estou no top Olha a skin desse vagabundo Ele tem uma skin da Aerobrine com olhos vermelhos Ai, que merda Venha, você vai ser amassado, Beníquist Beníquist Eu fui amassado pelo Plyer's Odak Ai, eu sou o Odak Eu sou o Odak Mano, vocês já ouviram o ato de que o vermelho é randola? Olha a skin desse moleque Não Tu não me... Não, tu não vai fazer isso Toma Cara, eu sei que vocês ficam pensando Quanto o Odak é próprio Ai, eu sou uma motosserra Eu não vou morrer Quase que eu morro Ai, que clutch Se a gente está na América, a gente também é americano Então você é uma baleia Venha Ai, boniteza Você não é bonito Porque você não ganha de mim no pivite Não, mano, eu confesso Essa aqui eu estou me superando de loucura 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 da comida Muito louco Eu encarnei o Guimarães aqui Iguinho Hum, o Iguinho Guimarães É o seu amiguinho Estava totalmente normal no começo do vídeo Pois bem, agora não é o começo do vídeo Cigarro da câncer Não fumem, crianças Olha minha bundinha Olha minha bundinha Aqui, venha verde Você é um cara verde Seu verde Enzo conti Venha, Enzo 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 Venha, Enzo Enzo, Enzo Não me mata, Enzo Se você me matar, Enzo Você é um Enzo, 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 Enzo Muito easy, eu achei Muito, muito easy Venha, Nox Cinco, é five Ah, quatro Que os finais de três com uma quebrada Fala sério, olha aqui, ó Olha aqui Quem aqui tá no top No top meia, no